E o governo federal entrou nesta noite com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que suspenda o julgamento pelo Tribunal de Contas da União das Contas Relativas ao ano de 2014. O governo aponta que o relator do caso no TCU, Augusto Nardes, antecipou seu voto antes do julgamento previsto para esta quarta-feira e descumpriu regras do Tribunal e da Justiça.